Música Bom, nós trazemos, aliás, a maior parte das pessoas traz na mente a memória de alguém com a mão colocada sobre a testa, com o outro braço correndo no papel, e essa imagem, de uma certa forma, foi preservada, perpetuada pelo médium Chico Xavier, ou então falando, assim, de uma forma entusiástica, empolgada, como o de Paulo Quereira Pran, e isso tudo lá do século XX, agora no final do século XX, começo do século XX, não apareceram outras figuras aí, estão associados também a essa imagem, invariavelmente, atendendo pessoas desesperadas que vão até eles naância de encontrar respostas ou algumas notícias de um filho, de um familiar, ou lá. E nós, na verdade, enxergamos a coisa que tem um fenômeno mediúnico que acontece na vida de todo mundo sem que as pessoas se apercebam. E esse trabalho aqui, ele não apenas vai mostrar o que é isso, mas também vai pautar-se por uma série de exemplos muito interessantes, para que nós pensemos se é possível ou não, e talvez olhemos para nós mesmos para ver até que ponto nós também não estamos envolvidos em alguns fenômenos que acontecem de maneira contumada, de maneira esporádica, em nossa existência. Nós começaremos vendo justamente essa informação que Allan Kardec colocou, para mostrar que está na hora, talvez, dos espíritas, que não ficam, que ficam aí batendo boca por causa de coisas que certamente atendem mais o eu, o personalismo, aquelas características negativas que os espíritas também não gostam de trabalhar, porque podem trabalhar um dos outros, e deixam de trabalhar em si. Olha o que o Kardec deixou preservado em um dos números da Igreja Espírita. O livro dos Espíritos, que é o alicerce, a base, o começo de tudo, não é um tratado completo de Espiritismo, apenas apresenta as bases e os pontos fundamentais que se devem desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. Isso é o que nós temos feito aqui a cada mês, e é isso que, naturalmente, vocês vão ver aí. Muitas coisas que não são, geralmente, percebidas, e se dão aí reunidas para mostrar e tem muita coisa ainda a ser desenvolvido em nome desse tal de Espiritismo. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual, ou seja, o René Descartes tinha razão, penso logo existo, e é ele que distingue o Espírito da matéria. Sem o pensamento, o Espírito não seria Espírito. Na epífise, que é a granulazinha lá para o nosso cérebro, reside o sentido novo dos homens. Então, na realidade, o sexto sentido, além daqueles cinco já considerados pela ciência, está justamente radicado aí. Nós aprendemos que o Espírito, que é a essência, que é a individualidade, que é o resultado de um trabalho, através dos milênios, do princípio inteligente, que um dia alcançou a capacidade do pensamento contínuo, na realidade, faz uso da mente, que é um instrumento que o Espírito encontrou para se relacionar com o meio externo, no caso da nossa realidade, através do cérebro, e na condição de Espíritos, através do chamado pira-espírito. E essa granulazinha, no século XX, ganhou, talvez, desde que Galeno mostrou lá nos seus primeiros trabalhos anatômicos, que, na verdade, ela tem relação com a ativação das nossas funções sexuais, e, ao mesmo tempo, o Espírito fala que ela está intimamente ligada à conexão com o astral invisível, do imponderável, do abstrato, através dos centros de força que a envolvem, através do corpo chamado aquele Espírito, que traz do Espírito para o exterior as informações, ordens, mensagens, a serem implementadas pelo indivíduo, ou o eco da realidade exterior, as informações e mensagens que vão ser incorporadas ao Espírito como um aprendizado, como uma experiência. Outra coisa interessante, como todas as ciências filosóficas ou não, a ciência espírita só é adquirida através de um estudo longo, assíduo e perseverante. Não é só uma leiturazinha do livro dos Espíritos, de qualquer obra que, eventualmente, nós observamos, como, por exemplo, do André Luiz, que vai nos heredar e nos ajudar a perceber todo o conteúdo que ali está. E por numerosas observações, porque olhando os comportamentos, como nós vamos ver aí na frente, nós vamos percebendo que há realmente algo por trás daquilo que os nossos olhos percebem. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos, propriamente ditos, mas também e sobretudo os costumes, se assim podemos dizer, do mundo invisível, desde o mais baixo ou mais alto degrau da escada. Seria presunção julgar-se suficientemente esclarecido e graduado como mestre depois de alguns ensaios. Estudar mesmo, sempre, como tudo, né? A expressão fenômeno mediúnico não se aplica apenas aos efeitos do desenvolvimento e prática da mediunidade ou desdobramentos das variações da chamada obsessão. Diz Allan Kardec, quando ele obteve a resposta de que os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que se imagina a questão 419 de todos os Espíritos, sendo invariavelmente eles os Espíritos que nos conduzem, e posteriormente que a mediunidade é uma faculdade orgânica, um campo de infinitas possibilidades se abrir. Talvez não ainda é suficientemente explorado. O advento das informações repassadas pelo Espírito André Luiz, através do médico Chico Xavier, uma obra, segundo as revelações do Espírito Emmanuel, no livro Testemunhos de Chico Xavier, de 1939, objetivava, tudo bom, objetivava justamente oferecer a nós aqui dessa dimensão uma visão prática do que é essa integração, essa interação entre as diferentes realidades, a mais densa que é essa de nós. Nós nos encontramos e aquela sutil que está a nos envolver. Demonstram que diversas ocorrências de ordem mental e física resultam da interatividade das duas dimensões, necessitando de estudos mais aprofundados para estabelecerem-se procedimentos para lidar com tais situações. Mas a mediunidade não é uma espécie de ímã que atrai os Espíritos? Kardec diz, O professor Herculano Pires faz uma distinção muito interessante entre a mediunidade oculta e a mediunidade explícita. Ele fala que, na realidade, todos são médiuns, como Kardec coloca no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, capítulo 20, mas o que acontece é que existem médiuns dentro da categoria classificada pelos próprios Espíritos ligados ao chamado mediunato, o cara que vem aqui mesmo para fazer um trabalho nessa área através da qual ele vai contribuir para a evolução ou então vai contribuir para a própria redenção de si mesmo em relação aos equívocos do passado, no exercício da inteligência, de uma forma, às vezes, equivocada no campo da ciência, no campo da filosofia, da política. Esse é um mediunato. Então, Chico Xavier nasce assim, Regina de Baus, Nuno nasce assim, Marca Galil Tomaz nasce assim, o Divaldo Pereira Franco nasce assim, desde pequenininho já está convivendo com o fenômeno, para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam um espaço, muito maior número do que aqui. No livro Livros da Esperança da Fermança Dufo, a dona Maria Modesto Cravo fala que os sociólogos do plano espiritual dizem que o número de Espíritos que evoluem em torno do planeta Terra é algo da ordem de 30 bilhões de seres, sendo 7 aqui e 23 lá. Se inovando constantemente em diferentes níveis, em diferentes esferas, agrupados dentro dos planos, subplanos, subplanos dos subplanos, como Chico Xavier colocou no Pim da Fogo em 1971. Temos-nos incessantemente em torno de nós, porque 80% de quem morre não vai para o lugar de onde Chico Xavier mais recentemente, antes de morrer. 80% inclui todos aqueles que invariavelmente morreram ignorando a realidade do além. Então, ficam escondidos dentro de casa, amedrontados, ou então se integram nas gangues que existem no plano espiritual, que objetivam justamente bagunçar um pouquinho o coreto do nosso lado e, na realidade, retardar um pouquinho o processo evolutivo coletivo que está sendo alcançado progressivamente a partir de 1755, como colocado no livro A Gênesis, capítulo 18, o último livro de que Allan Kardec escreveu. Então, eles estão em torno de nós, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos, conforme os atraímos ou reterimos. A faculdade mediúnica em nada influi para isto, porque o que vai ligar eles a nós é a necessidade da sensação. O livro Evangelho Segundo Espiritismo diz que o ser de igualdade, o ser essencial, no começo ele é movido pelo instinto, reflexos condicionados que traz das experiências anteriores. No nível mais avançadinho, ele já é movido pela sensação eu adoro comer, eu adoro sexo, eu adoro droga, eu adoro álcool, eu adoro isso, sensação. Mas a avançadinha é sentimento. E o sentimento vai dar paixão, que é aquela loucura que está uma conta do indivíduo em relação a um personagem ou a personagem em relação a alguém, e faz com que ele seja capaz de cometer loucuras do homicídio ao suicídio, do estupro a outras atitudes assim, mas que vai evoluindo invariavelmente, induzido pelas repercussões daquilo que fez na vida anterior. Ele vai sempre sendo preso aos efeitos das suas ações e vai naturalmente crescendo em conhecimento, experiência, e o conhecimento e experiência vão dilatando a consciência, e a consciência vai fazendo com que o livre-arbítrio vá progressivamente escolhendo os caminhos melhores para trilhar. Ela, mas não é do que um meio de comunicação. Isso é a faculdade de indivíduo. E pode ser ostensiva ou pode ser oculta, como dissemos. De acordo com o que dissemos acerca das causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, o que Kardec vai colocar o seguinte? Entre essa estrutura que tem o fluido vital, resultado das mecânicas, funções das células que estão agrupadas com funções específicas que geram energia, que eles chamam de frio vital, baseada no que o mestre, o médico, o espírito, falou lá no século XVIII, na realidade existe o fluido perispiritual, que é desse corpo intermediário que foi organizado a partir do momento em que surgiu a união da célula masculina e feminina. E do zigoto nós estamos virando feto, embrião, feto, feto, bebê, bebê, raça. E esse corpo espiritual vai nos acompanhar até a futura existência, porque nós vamos morrer um dia, descarcar o uniforme físico, que tem data de validade, que está apesa a condicionamentos determinados pelas formas como nós nos conduzimos lá atrás, fazendo com que tenhamos predisposições mórbidas, tragamos doenças que vão se manifestar em algum momento, físicas ou mentais, transtornos do pânico, síndromes de polaridade e tudo mais, ou de esquizofrenia ou outros fatos assim que vão às vezes fazer parte do processo de redenção do indivíduo. Facilmente se compreenderá que devemos estar cercados àqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito. Então ele fala, essa emanação do corpo espiritual é o que nos torna simpáticos uns aos outros ou antipáticos. Repelimos, e os fluidos não batem com o dedo. A sabedoria popular tem muita fundamentação. Conforme esse graduado, fluido ou degradado, porque na verdade nós não tetragimos, mas vamos muitas vezes criando para nós mesmos os embaraços que vão na realidade funcionar também como indutores ao progresso em existências sequentes. Consideramos agora o estado moral do nosso planeta. O planeta diz que são provas, abriga espíritos ainda muito comprometidos com a lei de Deus, que são as leis chamadas de ação e reação, de causa e efeito, além do karma, e compreenderemos de que gênero devem ser os que predominam entre os espíritos encarnados. Na maioria, como aqui na nossa realidade, a maior parte dos espíritos que estão reencarnados estão focados no sensorial ou levados ainda pelas compulsões instintivas que denotam a categoria de evolução ainda primária. Se tomarmos cada povo em particular, poderíamos, pelo caráter dominante dos habitantes, pelas suas preocupações, seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, dizer de que órgãos são os espíritos que de preferência se reúnem no seio desse país, dessa cidade, desse estado e assim por diante. Vamos à primeira conexão. Ela vem através dessa médica, dessa psicóloga americana, a doutora Editha Fiore. Era um dia, criança, 12, 13 anos, ouvindo um programa de rádio nos Estados Unidos, se empressando com o diálogo entre um terapeuta, um profissional da saúde e alguém, e fala assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Foi estudar, se tornou psicóloga, PhD, não sei o que o quê. Nos anos 70, depois de fazer um estágio numa clínica infantil, ela acabou se transmissando para outra cidade, casada já. No meio do caminho, fiz um curso para a utilização da hipnose, que é uma técnica, parece que, bastante comum nos Estados Unidos, o objetivo é justamente provocar um relaxamento superficial dos pacientes, muitas vezes, demasiado intensos, fechados em si mesmos. E dessas experiências, ela acabou tropeçando, como aconteceria com Brian Wiles, no futuro, nos anos 80, a chamada regressão de memória, surpresa, a faculdade ele ensinou, isso é considerado pela religião comum, o misto, só tratava diante de evidências. E aí, foi estudar, fiz um estudo bastante amplo, e, na realidade, no desdobramento das suas experiências, que foram muitas ao longo do tempo, ela publicaria esse livro, acho que em 1987, ela vai esbarrar com outra situação, e olha que interessante. Nos anos 70, durante a construção da sua carreira profissional, em atendimento de pacientes portadores de distúrbios emocionais e mentais, através das técnicas de regressão aquelas passadas, segundo a qual nem todos os submetidos aos transes degressivos, na verdade, eram os que falavam, mas personalidades e pessoas que após morrerem, se ligaram por variados fatores aos seus hospedeiros, quadro denominado por ela, a possessão espiritual, que foi o melhor termo que ela encontrou, tirado da igreja católica. Então, é assim, eu estou na rua, acontece um acidente ali, o cara morre, eu fico assim, meio sensibilizado pelo cara, trocaram essa cópula do corpo imediatamente, porque a primeira reação do morto, tirando aqueles casos que estão dentro de um programa pré-estabelecido, é justamente ver-se desprendido da carcaça que está ali jogada no chão. E vejo alguém que está, realmente, emitindo uma vibração de simpatia, de solidariedade, de compaixão, por isso, eu acabo me ligando a ela. E ela vai contar no livro muitos casos, até de médicos que morreram e, na realidade, dentro do hospital, se afeiçoaram a alguém que estava no berçário e passaram a acompanhar isso até que, lá no futuro, acabou sendo descoberto, porque ele acompanhou todo o desenvolvimento da criança. Quer dizer, isso mostra que existe, realmente, uma conexão entre essa caridade extra-física e que vai, muitas vezes, interferir. Ela fala uma coisa muito interessante, constatou que a posição pode redundar em sintomas físicos de toda a área, entre os quais, dores, às vezes, ela recebia o paciente com determinada queixa e, na verdade, ia investigar, porque a outra parcela da medicina convencional não conseguiu chegar a nenhuma conclusão e ela descobriu que a dor de cabeça, incluindo inxatecas, síndrome pré-menstrual com edemas e inchaços, câimbras, falta de energia ou exaustão, aquele cansaço inexplicável, aquela inapetência para as atividades, a insônia também, a obesidade com a hipertensão resultante, asmi e alergias, falta de concentração, ansiedade, temores, fobias, depressão, abuso de álcool e drogas, inclinação para o fumo, problemas de relacionamento, diminuição do impulso sexual, homossexualidade e quando a possessão, segundo ela, é de espíritos do sexo oposto, eu sou uma mulher que liga um cara e o cara, de repente, começa a ter surtos de comportamento afeminado ou vice-versa. Parte dos registros escolhidos ao longo de vários anos de prática, bem como suas conclusões, encontram-se reunidos nesse livro aí chamado Possessão Espiritual da Editora Pensamento que também passa desapercebida pelas escolas convencionais. Seguindo com as respostas que o espírito usou, essa influência não seria ingerência de alguém estranho em nossa liberdade de decidir o dia? A influência do espírito estranho não é um domínio, mas uma espécie de conselho dado à nossa alma, o qual pode ser mais ou menos prudente conforme a natureza do espírito, sendo a alma livre de aceitá-lo ou não, mas que pode melhor apreciar quando não mais se acha sob o império das ideias suscitadas pela vida de relação. Por isso, diz-se que a noite traz o seu conselho. Nem sempre é fácil distinguir a ideia sugerido da ideia própria, porque muitas vezes ela se confunde em alguma coisa muito sutil, a princípio o assédio do espírito desencarnado, depois um envolvimento, uma influência, às vezes consolidada durante os desdobramentos naturais do sono, porque o Espiritismo fala que quando nós cochilamos ou temos um sono profundo, como nós já vimos em uma das apresentações anteriores, nós, na verdade, estamos em contato com a realidade extrafísica, trazendo para cá apenas, às vezes, alguns fragmentos, porque o nosso cérebro físico tem uma capacidade limitada. Entretanto, há a presunção de que venha de uma fonte estranha, quando é espontânea, e surge em nós como uma inspiração, e quando se põe a nossa própria maneira de ver. Nosso julgamento e nossa consciência nos dão a conhecer se ela é boa ou má. Então, não estão falando como vocês estão vendo daquele cara que está lá fazendo propositadamente para o treinamento, para o desenvolvimento mediúnico, a recepção de uma mensagem, uma coisa que está acontecendo na vida de relação sem que nós tomemos conhecimento disso. Aí vem a pergunta, como perceber sua manifestação? Diz Allan Kardec, muitas vezes os Espíritos agem sobre a nossa mente, a nossa referia. Solicitamos a fazer isso ou aquilo. Julgamos agir com impulso próprio quando apenas obedecemos uma sugestão estranha. E a gente não percebe. Não devemos aí inferir que não tenhamos iniciativa. Longe disso, o Espírito encarnado tem sempre o livre-arbítrio. Em definitivo, não faz senão aquilo que quer e muitas vezes segue seus próprios impulsos. Quem julga dizer uma coisa agradável ou apelir isso que o certo, de repente a gente tem uma inspiração, se fala umas coisas em um momento que não sabemos de onde veio e levanta o ânimo da pessoa ou também falamos coisas que às vezes derrubam a pessoa. Divertindo uma sociedade com suas brincadeiras ou atitudes, às vezes, se engana o que frequentemente acontece quando pensa que tudo isso vem dele mesmo. Os espíritos mal intencionados que o rodeiam com ele se identificam e pouco a pouco enganam a respeito dos seus próprios pensamentos, dando-se a si mesmo com aqueles que o ouvem. E isso pode radicalizar o comportamento social do indivíduo. Ele pode ser levado a um homicídio, uma atucada ou, às vezes, a um suicídio. Através da literatura construída, através do mérito Chico Xavier, nas cartas que ele recebeu ao longo de décadas, tem vários casos de jovens suicidas que, na verdade, desistiram de viver envolvidos, assim, durante dias num clima mental, emocional, de extrema negatividade, de depressão. Eles nem sabem explicar e muitos foram, na verdade, se perceber disso quando se comunicaram pelo Chico. Disso se segue que aquilo que dizemos nem sempre vem de nós. E muitas vezes não somos ou os médiuns falantes, aquele que, tipo o Divaldo, assim, ou aquele que lá no centro se pronuncia, às vezes, sobre inspiração do espírito, mas que intérpretes do pensamento de um espírito estranho e com o nosso se identificou. Como a doutora Edith Fiori fala, ela não é espírita, nem tem muito conhecimento sobre isso, embora faça referência no início do livro a toda a pesquisa que ela fez e toda a literatura disponível, passou pelo budismo, passou pelo espiritismo, passou pela teosofia, passou pela igreja. católica, judaísmo, e cita lá, superficialmente, o Espiritismo na América do Sul. Os fatos vêm apoiar essa teoria, provando também que muito frequentemente nossos atos são a consequência desse pensamento que nos é sugerido. O homem que pratica o mal cede, pois, a uma sugestão quando é bastante fraco para não resistir e quando cerra os ouvidos a voz da consciência, quando eu vou na direção do que me interessa, que pode ser a própria voz ou de um espírito bom que, por seus avisos, combate a influência do espírito mal, tentando nos tirar da influência daquele cidadão que quer nos prejudicar. Mais uma conexão. Isso aí vem do Japão, olha que interessante. Não é coisa brasileira. Também não é coisa do espiritismo. Ele aceitou ele. é um homem meia idade de engenheiro acometido dos mesmos sintomas vivenciados pelo pai em determinado momento, ao qual era muito ligado, morto dez anos antes por complicações respiratórias. Criteriosos exames clínicos não revelaram nenhum tipo de influência ou de doença física que justificasse o problema. Mas o que estava causando aqueles sintomas que o cidadão lá estava enfrentando? Verdadeira imantação em sua psicossfera pessoal porque a doutrina espírita através do André Luiz que a gente fala na aura, essa estrutura é uma combinação das emanações fluídicas, energéticas do corpo espiritual, do corpo físico, do espírito e que de uma certa forma é visualizada pelos médios videntes onde percebe muitas vezes a presença, a influência de outras criaturas ou às vezes até a nossa história. da alma de seu pai ainda ignorando que morreram apesar de décadas da década transpor. Quer dizer, fazia 10 anos que o tiozinho lá tinha morrido e na verdade ele não tinha percebido. É uma situação que o Espírito não mostra principalmente nos trabalhos chamados de tratamento espiritual nos centros espíritas onde os médios estão trabalhando. O Espírito está mais de uma década, duas, três décadas desencarnado até hoje no Paiofi. Já está escondido lá na casa do filho que cresceu virou adulto construiu família e o cara continua por lá às vezes criando algumas complicações de influência por tomar partido de um em detrimento do outro e assim por diante. Entre os filhos que tiveram este, o filho que está doente aí, é o que o cidadão no Senhor Japonês tinha a maior afinidade dos quatro filhos e gostava muito deles. Por isso ele teve facilidade porque isso está como o Kardec falou na história do fluido. Lá nós nos afinizamos e identificamos com os fluidos daquele que temos de uma certa forma maior afinidade. A descoberta deu-se após buscar auxílio e orientação na sede provisória da Seixonoia na Academia deles lá na província de Yogo no Japão está no livro A Verdade da Vida no volume 16. Tem outros casos lá, mas esse é o que mais me interessou. Como explicar ou entender a dinâmica dessas ocorrentes? Explica Kardec. Tais fenômenos têm por bases propriedades do fluido perispírito uma humanação quer dos encarnados quer dos espíritos livres quer dizer, então, na condição de desencarnado o nosso corpo espiritual continua irradiando e irradiando ao seu redor. E o Kardec vai explicar e em relação direta com aquele fenômeno ostensivo do cara escrevendo do cara falando do cara produzindo efeitos físicos prendo curas na verdade essa emanação se combina do espírito desencarnado e produz os fenômenos que na realidade são apresentados. Suponhemos duas pessoas próximas cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual esses dois fluidos põem-se em contato e se interpenetram se forem de natureza antipática num boca so cara reperem-se e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar ao se aproximarem um do outro sem disso se darem conta. Se ao contrário forem movidos por sentimentos de bondade e de violência terão um pensamento igual que atrai o ser na mesma condição. Tal a causa pela qual duas pessoas se compreendem às vezes eu sinto o que a outra pessoa está sentindo alguns médios que têm essa capacidade na Regina de Barros Moura o primeiro contato que eu tive com ela eu estava em uma situação muito difícil na minha vida eu tinha 23, 24 anos não a conhecia encontrei ela na casa de uma pessoa amigo comum e me pediram ela falar com ela ela estava lá no jardim da casa dessas pessoas me chamaram umas rosas eu me aproximei pedi para falar de carne disse ela gostaria de dizer de temor em atação ela olhou para mim assim eu queria olhar que enigmático do mulher olha só data de nascimento eu falei a data de nascimento ela puxou de uma ficha em algum lugar em mim falou do meu pai da minha mãe da minha relação com minha irmã nem sabia que era filho de alguém a mulher realmente deu um show de bola ela só não falou qual era a solução do problema que eu tinha que enfrentar isso era problema meu porque eu estava dentro de uma prova que fazia parte dos aprendizados mas ela mostrou que ela é uma tremenda médium e se adivinham sem se falar é o que o Chico Xavier também fez com muitas gentes muitas, muitas pessoas porque a gente vê nos relatos a respeito da vida tal a causa para quando as pessoas se compreendem e se adivinham sem se falarem muita afinidade a gente sente quando a pessoa está mal quando a pessoa está mal quando a pessoa está legal um certo não sei o que por vezes nos diz que a pessoa com a qual nos confrontamos deve ser animada por tal ou tal sentimento então é esse fluido que emana do nosso corpo espiritual ora esse não sei o que é a expansão do fluido perispiritual da pessoa em contato com o nosso espécie de fio elétrico condutor do pensamento o fluido perispiritual do encarnado é coetacionado pelo espírito se por sua vontade o espírito por assim dizer projeta irradiações sobre outro indivíduo essas o penetram então o mal olhado existe criança vulnerável no bercinho ela capta muitas vezes as vibrações de ciúme de inveja de desfeito daquele em relação ao pai e é por isso que as bezedoras do passado lá com o seu azeite a sua água faziam aquela misturar só fazer umas orações umas rezas que na verdade é uma projeção da energia de cura que aquela mulherzinha simples lá da da roça tinha maiores conhecimentos ela usava pela sabedoria que trazia do passado que intuitivamente era a solução para muitos problemas aí né porque na verdade a tecnologia foi eliminando esses personagens da vida de todo mundo e você pode não encontrar pessoas assim a não ser aqueles que vêm do ter a visão do Brasil se por sua vontade o espírito por assim dizer projeta irradiações sobre outro indivíduo essas o penetram daí a ação magnética mais ou menos poderosa conforme a vontade mais ou menos bem fazeja conforme sejam os raios de maturizar melhor ou pior mais ou menos virilicante que vai ajudar a pessoa a se levantar podem porque podem por sua ação penetrar os órgãos em certos casos restabelecer o estado normal o professor está doente o professor Luiz lá recebe as vibrações de um monte de gente torcendo pela vitória dele nesse estado assim crítico em que se encontra e certamente o que estiver determinado de acordo com a vontade de Deus como é uma pessoa boa uma pessoa útil uma pessoa justa honesta sincera boa mesmo certamente o erro vai acontecer aquilo que pode fazer o espírito encarnado projetando o seu próprio fluido sobre uma pessoa o desencarnado também o pode visto ter o mesmo fluido ou seja pode magnetizar muitas vezes só no fato de nós por exemplo mudarmos a nossa sintonia mental no trânsito na rua aqui dentro de repente eu faço uma prece silenciosa um diálogo de mim com Deus sem articular a palavra sonorizada sem irradiar a vibração através do som o amigo espiritual que está do meu lado pode me ajudar é uma questão só de me sintonizar me conectar conforme seja bom ou mal fluido sua ação será benéfica ou prejudicial porque também tem o outro lado vocês vão ver daqui a pouquinho nós vamos passar por aí assim facilmente nos damos conta da natureza das impressões que recebemos de acordo com o meio onde nos encontramos isso é muito importante a gente ter em mente vocês vão ver agora umas coisas também bastante reveladoras então o perispírito ou o corpo espiritual dos espíritas são participa significativamente significativamente no funcionamento do corpo físico olha aí que vai dizer Kardec sim teve a sua união íntima com o corpo porque afinal de contas foi ele que modelou o corpo com as influências genéticas de papai e mamãe com as necessidades que eu trago do passado para solucionar no uso do filtro chamado corpo ou então das complicações que eu criei para mim mesmo lá atrás o perispírito desempenha preponderante papel no organismo sua expansão põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de um para o outro pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal saneia ou vicia os fluidos ambientes se eu estou aqui crio assim uma atmosfera positiva com a minha fala com a mentalização com o meu sentimento ao redor de mim haverá uma interferência que vai neutralizar muitas vezes as forças negativas que aí estão e também ao contrário se eu começo a vibrar coisas negativas ruminar raiva ruminar ódio insatisfação evidentemente é um contágio prejudicial e perigoso desde que esses se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito seu invólucro perispirítico que é o que reveste o espírito e o espírito como nós vemos aqui em algumas imagens mostradas em vezes anteriores não tem forma a forma humana é transitória começou no momento em que o princípio inteligente alcançou capacidade do pensamento contínuo e ela não é definitiva ela vai até um determinado estágio e depois nós assumimos uma outra forma num nível mais avançado que é parte constituinte de seu ser e recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos a de ainda mais guardar as suas qualidades boas ou más os fluidos viciados pelos efluvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes cujos perispíritos porém serão sempre os mesmos enquanto o espírito não se modificar por si próprio sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica a dos fluidos espirituais ele os assimila com facilidade como uma esponja que se embebe de um líquido esses fluidos exercem sobre o perispírito quer dizer um processo dinâmico que vai repercutindo constantemente uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e irradiação o perispírito com eles se confunde atuando esses fluidos sobre o perispírito este a seu turno reage sobre o organismo ou material com o que se acha em contato molecular está intimamente ligado se os fluidos são de boa natureza o corpo recebe ou ressente uma impressão positiva também se são maus a impressão é penosa e agora o mais interessante se são constantes e vigorosas a pessoa fica daí com aquele pensamento firme no aspecto negativo se deprimindo se recriminando os efluvios maus podem ocasionar desordens físicas não é outra causa de certas enfermidades que vão ser qualificadas ou classificadas como doenças psicossomáticas e que nasceram aqui não são lá do passado é pela postura mental pela postura emocional que o indivíduo mantém que essas doenças vão se manifestar mais uma conexão interessante agora nós começamos a ver algumas de obras mediúnicas essa daí é de um livro olha é um livro dos anos 80 começo dos anos 80 chama-se consciência esse livro é um jovem veio para São Paulo para assistir em 1983 a primeira corrida de Fórmula 1 aqui em Interlarmos que acontecia no Brasil o GT do Brasil e no retorno a Brasília onde ele morava com dois, três amigos no caminho na proximidade de Cravinhos um acidente terminou com a vida dele e ele passou a escrever diplomatia que de São Bernardo tempos depois escreveu vários livros O Mundo Que Eu Encontrei Os Meus Óbios Voltam a Florir mais à frente ele se integra num trabalho com toxicontos porque isso aí ainda era uma coisa que nós imaginávamos nos anos 80 que fosse uma condição assim marginal na sociedade mas já era uma condição assim incrível porque as imagens que ele cria em 1983 ou em 1984 são muito próximas do que estamos vendo hoje então nós pegamos alguns tópicos desse livro nessa primeira conexão muitos espíritos completamente alienados ele vê em um determinado ambiente aqui da nossa região só que na realidade além da vida física a droga ainda aprisionada em sua mão um senhor de seus 50 anos sentado no chão de cabeça baixa ele é um espírito está de cabeça baixa ele é acabado de receber uma dose de morfina através do braço de um encarnado então não é um fenômeno mediúnico desses classificados lá no livro dos médios é um fenômeno mediúnico que acontece porque o cara está lá morreu está desesperado pela droga porque a dependência é sempre psíquica sempre espiritual espiritual o físico é mero veículo mas olha o que ele fala também e procurei ver a cena o espírito adere-se de tal maneira o perispírito do dependente encarnado que esse ao tomar a dose acha pouco e vai aumentando a quantidade aí o seu coração não aguenta de se encarne e é muito interessante impressionante a forma como o cidadão é de uma certa forma despertado no plano espiritual exigindo tratamentos prolongados para que ele possa reencarnar às vezes em corpos que refletem a sua própria desorganização do corpo espiritual e olha aí que detalhe importante que ele fala geralmente um dependente encarnado sustenta fisicamente dez desencarnados quer dizer quanto médium é ostensível é médium para um espírito no caso do dependente do alcoólatra de outros necessitados de sensação a quantidade é muito grande provocando o fenômeno mediúnico também essa é a causa do aumento do vício em 1983 dificilmente quem começa na maconha só com ela fica e mais um detalhe importante que ele vai colocar aqui outro fato que me causou estranheza foi que muitos dos espíritos que ele viu nessa região dormiam durante o dia e nesse período os encarnados viciados que também dormiam deslocavam-se pelo sono o noia ele vai dormir a tarde no trabalho então geralmente vai dormir a tarde que o cara lá do outro lado ele está dormindo e pelo sono do que está encarnado ele na realidade vai visitar os padres lá na região onde eles estão porque eles na verdade são atraídos a lei da atração nos leva a um encontro dos subplanos compatíveis com a nossa própria realidade emocional e mental convivência vai ficar com convivência são paulino com são paulino não tem manufista com manufista domício com pesto está tudo embolado não tem mistura aqui nessa realidade é que está misturando dessa forma um aglomerado de pessoas constitui-se um turbulento e tumultuado movimento de energias ou fluidos resposta os meios onde as superabundam os maus espíritos são impregnados e maus fluidos que o encarnado absorve pelos polos ferispiríticos como absorve pelos polos do corpo exalações nocivos da saúde vão assim extrapolar lembrar da cracolândia as energias que pairam ali devem ser assim as mais pesadas e difíceis daquelas que nós possamos imaginar e considerar assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de uma aglomeração de pessoas de uma reunião de pessoas uma assembleia uma reunião é um foco de radiação de pensamentos diversos é como uma orquestra um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota resulta daí uma multiplicidade de correntes e de fluidos fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual como num coro musical cada um recebe impressão dos sons pelo sentido da audição como cada um de nós tem uma capacidade de percepção diferente o efeito daquilo sobre os nossos sentimentos sobre as nossas emoções terá um significado diferente também para uns causa euforia para outros levam a tristeza para uns levam a restas e assim por diante mas do mesmo modo que a radiações sonoras harmoniosas ou dissonantes também há pensamentos harmônicos ou discordantes lógico razoável se o conjunto é harmonioso agradável é a impressão penosa se aquele é discordante ora para isso não se faz necessário que o pensamento se exteriorize pelas palavras quer ele se externe quer não a radiação ao redor do indivíduo ou projetada na direção de alguém existe sempre então nós conseguimos alcançar o doente o inimigo o amigo o afeto onde quer que ele esteja embora a capacidade de registro esteja limitada e condicionada a uma série de fatores inclusive a própria sintonia do indivíduo conosco isso explica a sensação agradável que se sente em certos ambientes sim tal é a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática animada de pensamentos bons e benévolos envolve-a com salubre atmosfera moral onde se respira à vontade sai-se reconfortado dali porque é impremenado de salutar e se ver flúvios fluídicos antes do caminho por exemplo já um exemplo próximo conhecido basta porém que se misture em alguns pensamentos maus para produzir o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido ou de uma nota desafinada no conceito desse modo também se explica a ansiedade o indefinível mal-estar que se experimenta numa reunião antipática onde malévolos pensamentos provocam correntes de fluido nauseabundo o pensamento portanto produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral fato este que só o espiritismo podia tornar compreensível o homem o sente instintivamente visto que procura as regiões homogêneas e simpáticas eu fico assim me sentindo muito bem quando vou ali tomou paz se ouvi uma palestra onde sabe que pode aulir novas forças morais podendo-se dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas porque o capítulo primeiro do livro dos espíritos questão 70 uma nota que a gente fala fluido nós perdemos fluido nós repomos fluido nós trocamos tudo realmente está em dinâmica atividade muito além do que nós imaginamos as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento principalmente porque nosso pensamento é uma coisa assim profundamente desarmonizada a gente pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo misturamos os nossos pensamentos com daquelas que compõem a atmosfera mental em que nós inspiramos e recebemos ali também pela sintonia muitas influências positivas ou negativas como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material é que com efeito o pensamento é uma emissão que ocasiona a perda real de fluidos espirituais e consequentemente de fluidos materiais de maneira tal que o homem precisa retemperar-se com os reflúdios que recebe do exterior isso também foi dito por Kardec em uma das revistas espíritas mais uma conexão também vemos agora Andréa que é lá do Divaldo aliás essa daí é de arrepiar morte por linchamento de indivíduo após por sua vez ter morto com faca cravando-a repetidas vezes em antagonista mesmo após tê-lo abatido e morto o que se matou ele não continua esfaqueando e estocando e morto ambos sob o efeito de bebidas alcoóis os dois estavam bêbados só que ele pegou a faca de cima do balcão e provocado desafiado sob uma influência ruim matou o comparsa que consumiu em balcão de bar aí o Manoel Filomeno de Miranda mostra num capítulo chamado Reminiscências num livro fantástico chamado Tormentos da Obsessão causou aquilo ali isso aqui explosão de ódio de passantes e frequentadores do bar o repelente recinto ele fala que na verdade se motivaram a fazer aquele linchamento porque estavam inspirados por perversos e indigitados espíritos vampirizadores que viviam ali no ambiente ou passavam por ali servindo de instrumentos inconscientes de ordens espirituais perversas se atirando contra o alcoólatra linchando-os sem qualquer sentimento de humanidade dando vazão a sentimentos vis através das paixões desordenadas antes antes que a polícia que frequentava também o boteco lá pudesse ou quisesse intervir foi tudo muito rápido mas olha aqui inspiração de perversos de indigitados espíritos vampirizadores está todo mundo lá você pensa que está bebendo sozinho no happy hour no barzinho mas tem um monte de vampiro lá ou no chubascaria ou em outros ambientes que não são obsessores eles estão ali para satisfazer suas próprias necessidades se não tem mais um corpo que pode lhes propiciar aquelas sensações que tinham antes obras espirituais perversas que provocaram o linchamento do indivíduo lá no capítulo em licências nós vamos ver história completa bastante interessante então o mal-estar experimentado em aglomerações de pessoas não é mera sugestão mental se uma assembleia uma reunião for composta predominantemente de pessoas animadas e maus sentimentos o ar ambiente está saturado com o fluido impregnado dos seus sentimentos daí para as almas boas o mal-estar moral análogo ao mal-estar físico causado pelas emanações infectadas onde nós vamos às vezes tem muito lixo ou coisa de decomposição e putrefação que tem mau cheiro a alma fica asfixiada analogamente falando se ao contrário as pessoas tiverem intenções boas encontramos-nos em sua atmosfera como se estivéssemos num mar vivificante e salúrio naturalmente o efeito será o mesmo em um ambiente repleto de espíritos conforme sejam bons ou maus isso bem compreendido chegamos sem dificuldade a ação material dos espíritos errantes sobre os encarnados e daí a explicação da mediunidade opa isso é o pé quando um espírito quer agir sobre uma pessoa não tem muita filula dela se aproxima e a envolve energias por assim dizer com o seu perispírito como num manto é um abraço os fluidos fluidos se interpenetram os dois pensamentos e as duas vontades se confundem então o espírito pode servir-se para aquele corpo como se for o seu próprio fazê-lo agir a sua vontade falar escrever desenhar aí nesse caso são os médiums de uma maneira assim mais ostensiva pensamento e corpo espiritual ou perispírito são vistos pela ciência da atualidade como algo abstrato como isso funcionaria a nível de corpo físico através da glândula denominada epífise é a glândula da vida mental diz o Alexandre através de André Luiz no livro Missionários da Luz servido pelo Nélio Schickcher ela acorda no organismo na puberdade as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de alimentos psíquicos da criatura terrestre foi dito em 1944 talvez a ciência não tivesse avançado na constatação que hoje tem a respeito da igreja aos 14 anos aproximadamente de posição estacionária está lá perdida dentro do corpo quanto as suas atribuições essenciais recomeça a funcionar no homem encarnado o que representava controle na verdade é força criadora e válvula de escato a glândula pineal reajusta-se ao conserto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações tem impressões na esfera emocional ou seja ela está muito além daquilo que nós imaginamos entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade a primeira coisa que ela vai fazer é apertar o start lá sexo vai começar a funcionar examina o inventário de suas paixões vividas noutra época que reaparecem sob fortes impulsos de atração em relação a personagens que fazem parte às vezes do nosso dia a dia ela preside os fenômenos nervosos da emotividade diz Alexandre como órgão de elevada expressão no corpo etéreo desata de certo modo os laços divinos da natureza os quais ligam as existências umas às outras por ela nos atraindo nos sentindo atraídos nos aproximando reaproximando daqueles personagens que fizeram parte do nosso passado e que nos compete de encontrar aqui na sequência de lutas pelo atribulamento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida não só na área da reprodução mas também na área da criação está dizendo em algum momento aí que ela está ligada a tudo aquilo que é inspiração artística na área da publicidade na área da produção de músicas quadros e assim por diante segregando delicadas energias psíquicas a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema do óculos e como ele vai dizer ela controla sete glândulas principais né o hipófise tiroide timo pâncreas e assim por diante e ela controla porque ela está ligada diretamente à mente está ligada na realidade à vontade do espírito e por sua vez a conecta através dos centros de força né ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade as redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos que é o que os hormônios fazem né através da corrente sanguínea mananciar o criador dos mais importantes suas atribuições são extensas e fundamentais na qualidade de controladora do mundo emotivo sua posição na experiência sexual é básica e absoluta de um modo geral todos nós agora ou no pretérito viciamos esse foco sagrado de forças criadoras transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores e natureza animal o doutor Sérgio Felipe de Oliveira tem uma palestra muito interessante sobre epífise a partir dos resultados de pesquisas que ele fez com tecnologia de ponta para tentar provar isso que esse cara está dizendo em 1944 tem fundamentação está lá no Youtube a perversão do nosso plano mental consciente em qualquer sentido da evolução determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente porque nós temos um inconsciente que é um banco de dados extraordinário que acumula todas as imagens informações sensações como se fosse um data center dessas grandes corporações por exemplo a Amazon que criou um negócio chamado Nuvem que absorve informações de milhões de empresas do mundo através do trabalho de 200 mil pessoas espalhadas da China aos Estados Unidos o Brasil ou a países na Europa e na realidade ali estão numa área do hiperespaço guardado todas essas informações e nosso inconsciente também faz a mesma coisa com todas as experiências acumuladas desde o princípio das nossas estruturas monocelulares quando começamos isso há 1,5 bilhão de anos atrás com a Maria Scolore até chegarmos no ponto em que estamos encarregado da execução dos desejos de ordenações mais íntimas na espera das operações automáticas que são os reflexos funcionários a vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras renúncia abnegação continência sexual disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa diz o Alexandre ao André Luiz e a nós na verdade são providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade se pegamos aqui nesse pedacinho estudamos a contribuição de Bruce Lipton na biologia da crença na evolução espontânea biólogo molecular americano professor universitário vamos ver que ele está chegando a isso aqui mostrando que a célula é um pequeno universo que sofre a influência do meu pensamento que parte de mim como uma irradiação impregnada de mensagens trazidas do meu eu do meu sentimento da minha emoção e que na verdade vão provocar desorganização na réplica da célula na replicação da célula vão ajudar na recuperação dessa harmonia que eu perdi e vai alimentar vai funcionar realmente como um mecanismo indutor do mecanismo celular que vai na realidade nos ajudando a caminhar na direção do progresso individual diz Alexandre prevenindo-nos nunca fugiremos a lei como a gente sempre diz ninguém foge de si mesmo cujos artigos e parágrafos do supremo legislador abrangem todo o universo mais uma conexão aliás mais algum agora nós entramos no André Luiz ele está falando de um centro espírita gente é uma reunião pública segundo descrição na verdade primeiro entram os encarnados depois são liberados para entrar os desencarnados e muitas vezes estão ligados fluidicamente aquele que está sentado ali na plateia e às vezes a palestra que está sendo dita ali na realidade vai funcionar para ele como um desplugar do bug da tomada da mente do encarnado com o desencarnado mas ao mesmo tempo pode significar aquele cara vai ajudar esse indivíduo que está sentado ali que não pode ouvir o que vai ser dito ali porque se ele vai perder o hospedeiro ele vai fazer o negro dormir então André Luiz descreve na reunião que ele assistiu não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas segundo tem um cara que vai te dar o passo ali na câmara tem um cara que está ali irradiando sobre você a ordem mental impregnada dos seus sentimentos que faz você ficar debaixo de sono precipitando-as no sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo consultivo outro momento o que me enchia de assombra era o quadro que eles não viam a multidão de entidades conturbadas e viciosas está falando de uma balada que aí se movia era enorme tem um monte desencarnado ali dançando os dançarinos não bailavam sós um fenômeno mediúnico mas inconscientemente correspondiam num ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros invisíveis atitudes siniestas surgiam aqui e ali e de quando em quando gritos histéricos teriam o ar aí um sogro vai atrás do gênero a filha do cara está lá com câncer morrendo e o gênero está trabalhando até tarde fazendo a resta mas o sogro vai ver o que esse danado está fazendo mas aí eu peguei e ele vê indignado fui surpreendido em uma furna penumbrosa em plena madrugada junto de menina que é a secretária dada para ser filha dele e você acaba de conhecer está falando com o André Luiz os dois unidos com o marido e mulher champanhe correndo e música massiva entidades perturbadoras e perturbadas julgidas ao corpo dos bailarinos enquanto outros iam e vinham a se inclinarem sobre taças cujo conteúdo lábios entediados não conseguiam não haviam conseguido sorver totalmente restinho na dor de vida em recanto multicolorido do mesmo ambiente onde algumas jovens recebiam formas seminoras em coleios esquisitos vampírios articulavam trejeitos completando com sentido menos digno ou em sentido menos digno os quadros que o mau gosto humano pretendia apresentar em nome da arte isso está no livro Sexo e Destino aqui está no livro No Mundo Maior e aqui está no livro Nos Domínios da Mediunidade em que situações as ações dos desencarnados são mais insidiosas e comuns olha aí naquelas onde as dependências psíquicas e dependências psíquicas álcool droga política sexo eu trago dentro de mim isso aí eu vou de encontro a isso aí via a indução da música via a indução da literatura via a indução do comportamento social que prevalece no comportamento emocional e mental do ser humano que eu gosto daquilo eu me sinto bem me alimento daquilo como o consumo das drogas aditivas do sexo das reações violentas e exaltadas no campo das opiniões e preferências esportivas de alimentos de origem animal em quantidade acima do necessário para o sustento por exemplo mais conexão a rua por onde você vai passar daqui a pouquinho de onde você veio é repositório de vibrações antagônicas em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência aqui do nosso lado H1N1N1 você está lá respirando alguém respirou na sua frente esse vírus ou sei lá o que for vai entrar dentro de você vai encontrar campo vai se proliferar vai te atingir porque você tem que morrer por causa daquilo como na casa do cabelo morreu um cara pouco tempo atrás fazia umas 4, 5 semanas não contraiu a panitinha de Jair mas morreu você conhece a história em vista mas só atinge quem tem que morrer só atinge aquele que tem que passar e o sofrimento está atrelado ao grau de comprometimento com a lei é o que de Waldo fala ninguém é assaltado porque é inocente nós somos assaltados somos roubados às vezes vítimas de violência porque temos culpa no cartório e perigosas bactérias de variada procedência porque a gente está analisando o que você vê aqui agora o acusado agora disso ou daquilo não é aqui agora mas a gente sabe que ele fez lá atrás o racista o preconceituoso não é agora mas às vezes ele é acusado de racismo porque lá atrás ele exerceu essa forma de ser em relação a grupos sociais também em vista se eu pego o livro você já leu Leis da Morte? Leis da Morte tem lá uma lista de situações que o Emmanuel prevê político, militar volta professor você pensa que é para voltar um retagado militar o nosso desejo mas ele volta como um professor limitado não consegue sair daquela mesma coisa tem uma capacidade de avaliação das questões assim de uma grande amplitude mas na verdade não tem causa ativa para nada está preso em uma circunstância social que está ajudando ele a refrear aquela energia que ele usou de uma forma exacerbada aquela mensagem que eu falei com vocês que a gente vai produzir hoje à noite nessa manhã no blog nessa manhã que vem no Facebook ela mostra bem isso quem é aquele intelectual aquele músico que influenciou milhões por interesse como é que ele volta? então o Vilano permaneo falou isso lá em 1965 quando celebrou-se o primeiro centenário do livro O Céu e o Inferno analisando o capítulo 7 Código Penal da Vida Futura do livro citado em vista da maioria dos transientes lançar em circulação não só as colônias e micróbios diversos mas também olha aí os maus pensamentos de toda a ordem tem uma música do Gilberto Gil da época da tentativa de transformar o Chico Xavier em Prêmio ao Lua da Paz que a Elisa cantou num programa da Rede Globo que falava no mar de vibrações é isso nós vivemos no mar de vibrações na rua outra questão importante quando você dorme você não está necessariamente relaxando física às vezes espiritualmente fisicamente talvez sim a determinadas horas da noite três quartas partes da população de cada um dos hemisférios da cruz do terrestre norte e sul se acham nas zonas de contato com o plano espiritual e a maior percentagem desse sistema de libertos do corpo pela influência natural do sono permanecem detidos nos círculos de baixa vibração nós vamos ao encontro da satisfação daquilo que nos interessa neles muitas vezes se forjam dolorosos dramas e se desenrolam nos campos da carne grandes crimes têm estes sítios as respectivas nascentes e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores se desvelam pelos homens o labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sobre a égine do Cristo acontecimentos mais trágicos que estariam as criaturas dando libertação através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação quando se efetua o sono dos encarnados são mantidas obsessões inferiores que são fenômenos mediúnicos perseguições permanentes explorações sípias de baixa classe você é vampirizado vampirismo destruidor tentações diversas muitas vezes se acendem dentro de você para você ao acordar ir tentar de uma certa forma implementar os processos de que o espiritismo chama de vampirização são segundo ele muito comuns acabamos de ouvir isso por que e como acontece diz o nosso amigo Alexandre André Luiz vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias é um sanguessuro um hospedeiro e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora um tempo quente desde que encontrem guarida ou seja sintonia no estojo de carne dos homens no círculo das enfermidades terrestres para dar um exemplo cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido no campo infinitesimal as revelações obedecem a mesma ordem surpreendente as doenças psíquicas então são muito mais deploráveis diz Alexandre a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos a cólera a intemperança os desvarios do sexo as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça e ele prossegue a organização fisiológica segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres não vai além do vaso de barro dentro do molde preexistente do corpo espiritual atingido o molde até a caça do parque externo pelos golpes das vibrações inferiores o vaso refletirá imediatamente na molência da alma como nas enfermidades do corpo físico antes da afecção existe o ambiente as ações produzem efeitos os sentimentos geram criações os pensamentos que vêm logo depois dão origem a formas e consequências de infinitas expressões e em virtude de cada espírito representar o universo por si cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida a cólera a desesperação o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma e qual acontece no terreno das doenças do corpo o contágio aqui é fato consumado desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros no mesmo nível naturalmente no campo da matéria mais grosseira essa lei funciona com violência enquanto nós entre nós se desenvolve com as modificações naturais cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes e estas como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável são extensivas as regiões próximas onde não permanece o espírito de vigilância e defesa mais conexões os quadros de viciação mental e ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes diz Alexandre Anteluz onde não existe organização espiritual não há defesas de paz de espírito isto é intuitivo para todos os que estivem o pensamento reto os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta neles encontrando as mesmas algemas quase sempre se mantém ligados a casa fica lá em casa mesmo as situações domésticas a rotina e aos fluidos vitais da família porque nossa associação com outras pessoas no mesmo ambiente cria uma atmosfera psíquica positiva ou negativa instável dependendo das nossas explosões de cora das nossas discussões ou dos nossos esforços para nos mantermos equilibrados alimentam-se alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligavam do corpo físico o ambiente sufocava uma outra realidade desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas à medida que avançavam eles estavam entrando dentro de um ambiente uma casa noturna no salão principal do edifício onde abundavam extravagantes adornos algumas dezenas de pares dançavam tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava nós vimos lá atrás que a somatória dos pensamentos dos seres predominantes em determinadas áreas cria uma atmosfera que é isso que ele está falando vibrações baixas insuflavam uma atmosfera extremamente negativa a multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme os dançarinos não mais nada um só olha aí o fenômeno mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis ou seja os espíritos que estavam ali no ambiente como evitar a influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda a parte se insinuam sem serem vistos Kardec vai explicar o meio é muito simples porque depende da vontade do homem que traz consigo o necessário preservativo os fluidos vimos aí se combinam pela semelhança de suas naturezas os dissemelhantes se repelem a incompatibilidade entre os bons e os maus como entre o óleo e a água que se faz quando está viciado o ar procede-se ao seu saneamento cuida-se de depurar o destruindo o foco dos miasmas expelindo os fluidos e os maus sãos por meio dos mais fortes correntes de ar salubre abre a janela a invasão pois dos maus fluidos cumpre-se opõe aos fluidos bons e como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente todos trazem consigo o remédio aplicável trata-se apenas de purificar essa fonte de lidar com a idade e se constitua para as más influências um repulsor em vez de ser uma força que atrai o perispírito portanto é uma couraça a que se deve dar a melhor pêntera possível ora como as suas qualidades guardam relação com as da alma importa-se trabalho por um melhorado pois são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus as moscas são atraídas pelos focos de corrupção destruídos esses focos elas desaparecerão os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai eliminado o mal eles se afastarão os espíritos realmente bons encarnados ou não nada tem que temer a influência dos maus desde que assumam procedimentos no sentido de manter um nível de vibração mental emocional equilibrada e positiva a questão da falta de educação de uma educação bem orientada que é uma parte não sabe nada disso na formação da nova personalidade dos 0 a 7 anos durante a reencarnação é fator determinante na geração de fenômenos perturbadores desde o primeiro dia da razão na mente humana a ideia de Deus criou princípios religiosos sugerindo-nos as regras de Dendr contudo contudo a medida que se refinam conhecimentos intelectuais quanto mais intelectualizado a gente vai ficando parece que a menor respeito no homem para com as dádivas sagradas nós vamos negar lá o criador os pais terrestres com raríssimas exceções a gente vê isso desde os anos 80 com mais insistência com mais evidência são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhos comumente aos 20 anos em virtude da inércia das vigias do lar que deviam ser de uma certa forma cuidados pelos pais a mulher é uma boneca e o homem é um manequim de futilidades doentias muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores alcançando o monte do casamento muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas cumpre ainda reconhecer que nós mesmos em todo o curso das experiências terrestres na maioria das ocasiões fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais entre abusos do sexo e alimentação que são as grandes preocupações do ser humano na nossa terra desde os anos mais tênus nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores cristalizando hábitos malíquos seria pois termina ele de admirar tantas doenças do corpo e degenerescências psíquicas uma pergunta cuja resposta cada um pode dar assim mesmo mais conexões aí nós estamos vendo um jornalista está num botequinho lá com um copo de vodka do lado e está sob influência de alguém que está ajudando ele escreveu uma matéria para prejudicar alguém o cérebro do moço embebia-se em substância escura e fastosa e escorria das mãos do triste companheiro que ele lançava um fenômeno mediúnico é um psicógrafo que não sabe via-se-lhes absoluta associação na autoria dos caracteres escritos a dupla em trabalho não nos registrou a presença o que ele estava assistindo nesse instante nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo observa aulas no livro dos domínios da mediunidade explicando quando realiza o que ele está tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador da crueldade sobre a nossa vista e manta-se a imaginação e lhe assimir as ideias atendendo-lhe aos propósitos exclusos na verdade o espírito está do lado do jornalista que está querendo fazer uma boaça na vida de alguém através dos princípios da indução magnética de ver se o rapaz desejando produzir páginas escabrosas encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mistério não está sob qualquer disciplina espiritualizante não tem nenhum conhecimento sobre essa questão como a maior parte da sociedade de hoje é um moço inteligente inteligência vivaz sem maior experiência da vida manejado por entidades perturbadoras entre as excitações do álcool que é aquilo que eu falei vai abrir a percepção e do fumo que saboreiam juntos pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições que é para ferrar no cara dentro daquilo que ele consegue fazer o jornalista de posse documentário caromioso será o veículo de informações tendenciosas ao público que é o cara consegue levar na direção que quer aquilo que ele está escrevendo quais os sintomas mais comuns na avaliação dos fenômenos mediúnicos que nos ocorrem apesar de tratar isso de algo automático a gente nem percebe onde não se percebe nada de anormal por não se treinar esse tipo de percepção em muitas ocasiões a gente nunca pensou nisso a possibilidade nem nisso o indivíduo pode sentir mal estar geral como tonturas sudoróicos sudorezes cefaleias náuseas inquietude emoções descontroladas promovem constantemente um alvoroço no psiquismo do ser resultando na abertura imediata do campo energético e favorece a perda de grande quantidade de energia levando ao desequilíbrio esse campo energético é somatória das energias emanadas pelo meu corpo espiritual e pelo meu corpo físico crises de ódio inveja paixões causam um desarranjo psíquico com reflexos profundos no campo bioenergético tornando a pessoa sobressaltada nervosa insegura com medo de alguma coisa enfim instáveis emocionalmente como enfim para terminar nos prevenirmos ou liberarmos dos efeitos dos fenômenos mediúnicos chamados ocultos adotando procedimentos geradores ou mantenedores do equilíbrio oração ninguém aqui infelizmente sempre considera leitura edificante ambientes calmos passeios ao ar livre e terapia do passe pela transfusão de energias associada a essas ações uma programação para o autoconhecimento de preferência tendo como base os fundamentos da doutrina espírita excelentes auxiliares nessa terra ponto final